Música Salve galera, Douglas Panetti na área com mais um vídeo aqui para o canal de Minecraft Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje veio trazer aqui para vocês aqui, é, vídeozera no servidor do Beltel Gel, certo? Servidor multiplayer aí, ó, a galera que está jogando aí, ó Grande casquinha, tá prontando lá, construindo lá, dá para ver daqui, ó, tá prontando ali, tá? É, decidi gravar esse vídeo aqui mostrando para vocês aí um pouquinho do servidor, um pouquinho dos farms aí Mudou algumas coisas aí, deixa eu ver se já mudou, espero que o spawner de vaca ele não mude, beleza? Para se caso você quiser jogar aí, é, online, né galera? Tem aí um servidor da hora aí que funciona já durante muito tempo, né? Tem bastante, é, tem bastante anos já que o servidor ele funciona, beleza? Então tá aí, ó a casa da casquinha aqui galera, vamos ver o que ela está aprontando lá na parte de trás Onde eu coloquei os farms, tira, tá? Tá vendo, ó, tá aprontando aí, ó, construção aí, ó, galera Escapandida! Deixa eu dar um susto Bora, fi, trabalha-te Olha, galera, o que que tá fazendo aí, ó? Beleza? Ela tá colocando aí, eu adicionei aqui, foi isso mesmo aí que mudou no servidor, tá? Ah, os spawners, antigamente, galera, eles dropavam aí os, 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 os mob, né? Dropavam os mob para a gente poder estar matando Até essa farm aqui de blaze que tinha, ó Tirei os spawners daqui do farm de blaze Coloquei para cá agora Olha a incrível novidade, tá? Os spawners... Ah, pega, velho! O farm ele fica aqui dentro, tá vendo? Olha o tanto de... Ah, louco, olha o tanto de osso Clica para voltar ao menu anterior Próxima página, tá? É, só tem essa Caraca, galera, olha isso Lotado, mano Beleza? Tem muita coisa, muita coisa mesmo Tô armazenando aqui, depois eu levo pra lá, tá? Olha o spawner de blaze Vamos ver os de blaze Olha o tanto, mano Caraca, mudou, ficou legal isso daqui, viu? Ó, aí tem a experiência também, ó 100% já foi atingida já de experiência, tá? Clique para coletar Tá, pega! Beleza? É... Caraca, mano Olha aí, casquinha Toda vez que você lembrar Vem aqui coletar esse XP, ó Destaco 299, ó 300 Caraca, velho! Beleza? É muito XP Beleza? Já, ó lá E toque cheio de XP Olha isso Beleza? Então sempre vem coletar Isso daqui Se você estiver jogando Aqui com a gente É claro, tá armazenando Nossa Ó, carminha de porco Lotado também Tá vendo? Os mobs, eles não estão Eles não estão spawnando mais No chão Eles ficam aqui E você só vem pegar A sua compensa Dá pra evoluir, tá vendo? Nível 4 Quando você tem mais de um spawner Eu tinha 4 de creeper Aí eu coloco ele aqui, ó Tá vendo, ó Ele junta Ó, de zumbi Tanto de carne podre Caraca, dá pra trocar E tirando a carne podre Tem outras coisas também O ouro Deixa eu ver se vai mostrar aqui A próxima página Tá vendo, ó O ouro, ferro Caraca, que esses zumbis ali Aranha da caverna Aranha da caverna Tá Olho Cadê a... A... A linha Olha aí Velho Caraca Impressionante, tá Eu tô impressionado Isso daqui é o que eu deixei afekar, tá Deixei o personagem afekar aqui, ó Eita, dois Spawner de Lula O único spawner que eu não gostei foi esse Mas farmou muito Mas farmou muito Mas o único spawner que eu não gostei foi esse Do resultado Porque não tem aquele tentáculo Aquele outro de Lula Tá Só tá dropando a bolsa de tinta Pra gente poder tá conseguindo Ela tinha que tá matando a Lula Ah, eu só coloquei ele Era pra ter deixado ele no manual, tá Mas tudo bem Fazer o que? O de Slime Olha o de Slime Esse bloco é cheio Caraca, doido Será que tem... Depois eu vou testar? Acredito que não, né Não acho que acredito que não Colocar um funil, um bão embaixo Será que... Tira isso? Não acho que não Acredito que ele não ia fazer isso, né Não Tem que coletar Se ele... O ETC não... Lotou Lotou Beleza? Caraca, velho Lotou Isso que tá no level 1 Tá vendo, ó Olha ali a experiência Experiência não tem, né É... Peixe tropical Até peixe tropical tem, cara Nessa pega, tá vendo? Mano, ficou sensacional Essa farm aqui, ó E eu coloquei ela aqui em cima A casquinha ela tá organizando aí, ó Colocando... O... Vai colocar vidro Esse aqui eu não sei se eu vou quebrar O que vocês acham, galera? Casca é bandida O que você acha aí, ó Depois perguntar Ah, porque isso aqui é o tamanho Desse trem Que não vai pra... Não vai servir pra nada Então, olha isso aqui, né É triste Porque foi um trabalho do caramba Pra fazer isso daqui tudo, né Pra fazer o farm Mas... Isso aqui esse pavo tem que quebrar Né, ó Pra... A gente pode tá fazendo outra coisa Outra construção, ó Tá vendo o tamanho desse trambulho aí, ó E olha isso aqui, galera O farmzer aí Em beterraba automática Tá, dá pra você fazer várias farms aqui Galera Olha lá os fazendeiros Tinha um probleminha com os fazendeiros aí Mas... Já foi resolvido E olha... Ah, olha isso Como eles estão trabalhando aí Eficiente, tá? Trabalhando de uma forma Bem eficiente mesmo, né? Eles estão parados Agora Já tá começando a escurecer Eles não trabalham de noite, né? Galera Eu enchi o inventário deles Eles ficam coletando aí, ó Drupando Isso no chão Tá? Você vê ali, ó Olha o carrinho aqui Tá lotado Caraca, lotado Tá? Aí vem enchendo aqui E que eu esvaziei? Caramba, esvaziei Isso aqui não tá desse jeito Isso aí, né? É porque eu fiquei a FK É porque eu fiquei a FK, né, galera? Beleza? Agora vamos ver isso daqui Não deve tá tanto, não Tá? De trigo Mas mesmo assim Deixou um pouquinho a FK Eles trabalhando ali, galera Beleza? Mano, muito legal mesmo Esse daqui, ó Agora esse outro aqui Que eu tô tendo que Eu acho que ele tá funcionando já Ele teve um problema aqui Com os aldeões E... Eles sumiram, entendeu? Ele teve que colocar Os aldeões de novo aí Até eles pegarem aí O hit muito novo, né? Esse aqui ele fica Jogando a batata Pro carinha ali, ó 4, 6, 6, 7, 3 Eu acho que ele jogou já, ó Queria pegar no flagra Jogando a batata Joga a batata pra ele, véi Joga a batata, mano Tá, eu acho que ele já Já vai dormir Já tá na hora de dormir Eles não estão dormindo Esses novos que eu coloquei Outra ali que ele tava ali Ele tá puxando o ronco Já se acostumou ao ambiente, né? Ó Aí ele joga a batata Jogou, ó Jogou, jogou Jogou a batata assim, ó Nossa, aí Tá rendendo muito Isso rendeu muito Isso aqui tá funcionando Normal Tá funcionando bem Tá funcionando muito bem Isso daqui, tá? Essa aqui é manual Pra você Pra poder tá colhendo aí Com a fortuna, né, galera? No servidor aqui Tem a fortuna 7, 8 Alguma coisa assim, tá? Que é o forno industrial É Tá produzindo aí Agora Nossa, vai ter várias de plays Ali Até uma hora Até umas horas, mano Da hora que a casa Que vai vir o Vídeo aí depois Ela vai vir ali o XP Tá? Falar pra pegar XP sempre Agora as varinhas de plays Você quer adorar Não vai faltar Nem vai precisar mais de algas Pra combustível mais Agora depois disso Porque as varinhas A alga A gente pode estar usando Pra vender Como combustível Agora já era Ó a farm de algas Eita Vamos dormir, velho Cara, vou ter que colocar também Um Uma tocha Ali, ó Só pra dormir Pra esses fantasmas Ele ir pra cima de mim Colocar um trem Aqui Pra Tirei ali do Já me salvou já Travou uma vez o jogo aí Sei lá que aconteceu Travou Eu não conseguia Tava no celular Lembrei Tava no celular Eu não ia Eu não conseguia mexer direito Pronto, ó Deixa eu colocar um Em cada canto Beleza Aí não vai nascer Eu tinha desativado Isso aí De Nascer monstros E tem de novo Pronto É assim com a luz Não vão nascer mais Tá Aí vai ser o Único aí As farms Galera É Todas Ó Tem a de melancia Tá Melancia Automática Aqui era onde tava de lula Não devia ter tirado ela daqui Cara Vai farmar bastante Ali Tintas É Bolsa de tinta Mas não vai ter Não vou conseguir Ah não sei se eles mudarem Isso aí depois Espero que mude Que drop Tá É Essa daqui É de Ó Esse daqui ainda não Eles ainda estão dropando normal Tá dropando normal Tá dropando normal ainda Tá Essa 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 aqui é a farm de cana Farm de cana Essa daqui Ah Mudou Cara Já era Meu Ah Mudou Vé Que eles tão mudando automático Já era Mano Ainda bem que eu farmei bastante carne Viu Acabou Cara É Ah Galera É porque Caramba Mudou Velho Os de porco Os de porco Ele vai mudar daqui a pouco Também Tá Agora eles não dropam mais o O Ah Beleza Eles não dropam mais o O O O Pós Ah O zumbi Animal Beleza Aqui ele dropava Galera E a Máquina Ela reconhecia E jogava a vaquinha Ali no meio do fogo Acho que vocês viram né Só que eu tenho bastante carne Cara Eu vou até parar de vender carne Tava vendendo carne barato Tá Vou mostrar minha loja lá Já vou tirar a plaquinha de lá Mudou Será que esses de porco Também vai mudar Tá Eles vão mudando aí Vai mudar Vai mudar Né Galera Carambolas Tá Deixa eu mostrar isso aqui Aqui é minha sala de troféus Esse aqui tem a farm de Aboborã Tá Isso aqui é meio antiga Vou fazer depois Só Presa Máquina de poções Né Galera Aqui era minha antiga farm De slime Tá Eu fechei Tá funcionando mais Agora que os spawners não dropam Não tem como mais Aqui tinha a farm de esqueleto Lá embaixo De aranha e esqueleto Não tem mais farm lá Tá Com espaço vazio Tá galera Foi legal esse Negócio do spawner Mas Ficou meio estranho aí Né mano Algumas coisas E aqui tá onde Minhas trocas de village Tá vendo Trocas tudo Pescador Troca a linha Por esmeraldas Tá vendo Abóbora Melancia Carne podre Tudo por esmeraldas E aqui é os livros Tá vendo A sorte do mar Galera Par 3 Aqui foram os vídeos De Reprodutor Durabilidade Tá vendo Os livros Peso pena Durabilidade Olha o remendo Por 12 esmeraldas Tá galera Aqui é onde tá Os meus E rapaz Nasceu um Iron Golem Aqui Daqui a pouco Vou matar ele Tá Senão a casquinha Vai Vai morrer Pro Iron Golem Eu tenho certeza Cadê Aqui tem mais O último setor Beleza Onde eu Faço as trocas De esmeraldas E de livros Beleza Muito legal Essa parte aqui Agora vamos sair O aquário Tá mostrando Isso daqui A farm é de cacau Galera Eles nasceram aí Esse daqui É manualzinho Tem um automático Ali Vou mostrar pra vocês O automático Pegar esse cacau Aqui e replantar De novo Dá pra vocês Ali O farm Automático De cacau E a minha loja Também Tá Beleza Cara O diferencial Do seu servidor É Dá pra você fazer Tudo que dá pra fazer No modo normal Com o player aí Tá Só que aqui São outros Players Dá pra eu jogar Junto Dá pra você Adicionar Na RP Aí a pessoa Você quiser Né galera Beleza Agora pode ver Eu tô com 10 Cacau Acho que eu já mostrei tudo E a farm ali Que era perto Da de Creeper Eu alterei Caramba mano Mudou Agora Eu queria que ficasse Ali enquanto Aqui era de Creeper Mudou E eu coloquei A de cacau Aqui Tá vendo Ó Esse tá com Farinha Tá Aí eu ativo ele Galera Eu vou plantando Aqui ó Olha lá Ele tá dropando Tá vendo Ó Ó Essa aqui É automática Tá clicando aqui ó Tá clicando aqui ó Olha lá Olha o tanto De cacau Que dropou Só que gasta Uma farinha aí Pra caramba Tá vendo Ó Mas conseguimos aí Recuperar Já de uma forma Impressionante Tá vendo O tanto ó Vai desligar Sopinho aqui Pelo tanto Que a gente já Lucrou Tá vendo Ó Ali tá o sistema Tá Agora eu vou destruir Algumas dessas farms Aqui Ah cara Vamos lá Pra loja Loja Dark Core Tá vendo Essa aqui é a minha loja Cadra Deixa eu ver Ó o spawner Daí aqui ó De porco Já voltou Pro Já não dropa mais Também Tá Então vai ser questão De tempo Aqueles outros Porcos lá Saírem Deixa eu voltar aqui Vou pegar uma Chega Desanso Esse aqui Com toque suave Suave Essa aqui é a minha loja Tá Tô vendendo Carninha Tô vendendo Barato É Por cem Já era Acabou Não vendo mais Carne Aqui na loja Tá galera Beleza Ou se eu for vender Agora vai ser bem caro Agora ficou caro a carne Tá galera Beleza Olha aí ó Vendendo os livros aí Até acabou Esse aqui Fortuna não tem Eficiência Assim Tem que trocar Beleza Tá galera Então eu vou ficando Por aqui Só que não vai embora Com o likezão não Tá Deixa o seu likezão Pra força de si aí O canal ajuda demais Tá Olha aí ó A casa da casquinha Minha farm de algas aí Beleza aí Tinha outras farms aí Pra gente poder tá fazendo Só que agora mudou Tudo Essa Pega Eu tenho que trocar ali Eficiência Aqui a gente pega Os livros aí Que era Geralda Aqui ó Beleza Vou lá embaixo Esse ele é bem caro Pra 26 esmeraldas Vem aqui no edifício Tem que tomar cuidado Esperando me dropar Outro livro Tá Tem um Tem um Tem Ah Aí eu fiz isso Não acredito Eu pensei que eu tinha Esmeraldas Olha o tanto de vezes Que eu fiz Tá Eu volto lá na loja Tá vendo Coloca ele Pra vender ali Beleza Tá bom galera Tamo junto aí É nóis Deixa o likezão aí Pra fortalecer Que ajuda demais Agora tem dois livros aí Pra vender Deixa eu ver Como é que tá a loja Do servidor Antes da gente Finalizar essa pega Tá Óbora 2 e 6 Tá Barato Tá Não tem nada De interessante Aqui pra gente Poder tá vendendo E o que tem Não tá no preço bom Não Tá E o que tem Não tá no preço bom Cenoura Opa 3 e 25 2, 2, 2, 2, 2 É isso Tá Trigo Semente Derrapa Caramba As sementes Elas estavam No preço tão bom Caiu bastante Tamo junto Galera Um grande abraço E fui Aqui galera Eu já tava finalizando aí O diretor Bel Tel Gel Está no Está aí online Deixa eu aproveitar E já abrir essas chaves Aqui Beleza O servidor O dono do servidor Aí online Beleza Essas caixas aqui A gente ganha Recompensas Por votar Tá No servidor Todos os dias Cadara Tá ganhando aí Dá pra você ganhar Algumas coisas Ó Torte Alguém Founder de porco É Geralda Tá Pega Doido Bloco de proteção Mais duas chaves Proteção E a última chave Aí ó A cela Machado Bot Parte Beleza Mais uma Certo Uma picaria Grit Uma machadinha Tá bom Eu não tenho Não tenho Não tenho Não tenho Mais nenhuma Outra chave Harp É Harp Caixa Caixas Mudou aqui ó Harp Caixa Tá Eles mudaram aí Ficou bem legal Agora né Mais Claro aí Tá Uma caixa Aqui Que eu queria Caixa Celestial Duas caixas Celestiais Aí Beleza Vai ganhar Agora sim Agora sim Galera Vamos Pega Pesca Torneio de pesca Pesca Em maior Em Maior quantidade De biomas Caramba Caramba Essa é treta Mas eu vou Vou lá Pescar Beleza Galera Tá vendo Que legal Tem até o torneio De pesca Para a gente poder Estar fazendo No servidor Beleza Agora vou Varinha de pesca Agora vou Nessa Que agora Vou ter que Farmar Legal Isso daí Beleza Valeu Galera Fui